De novo, de coisa boa, o café da Jace, aquele momento meu e seu. Eu vou na casa das pessoas, converso, sei histórias. E conheci a história de uma telespectadora muito especial, Dona Mércia, tá? Um momento muito agradável com a família dela. Foi o melhor ovo frito que eu já comi na minha vida, viu, Dona Mércia? OtvT. E hoje o café da manhã com a Jace veio até o bairro de Oitizeiro, pra casa de Dona Mércia. É, Dona Mércia, já vou chegando na casa. Dona Mércia, cadê a senhora? Tô chegando aqui, bom dia, Dona Mércia. Cadê ela? Como sempre, o café da manhã com a Jace vem contar uma história de vida das pessoas também que me convidam à casa delas. Vamos saber um pouquinho da história da Dona Mércia. Dona Mércia, que é mãe, que é avó. Dona Mércia, conta pra gente. Moram nove pessoas hoje aqui. É, eu, meu filho e minha nora e quatro e cinco netos. E casa de vó, pode tudo, né? Ah, mãe, meus netos, meus filhos, a minha vida. Como foi que começou essa sua história de luta, Dona Mércia? É, eu casei, né, com 20 anos, meu esposo, uma benção de Deus, uma benção de Deus, uma benção de Deus na minha vida, né? Ele se converteu primeiro que eu e era um pai, um amigo, um irmão, um conselheiro, era tudo na minha vida, ele. Foi, faz três anos que Jesus levou ele, né? Fez uma cirurgia do coração, mãe, não resistiu, né? Deu sete paradas cardíacas e faleceu. Aí, pra homem, glória no nome de Jesus, né, tenho meus filhos, minhas noras que sempre me apoiaram, né, que foi quem me deu apoio pra me superar a perda dele. Vamos apresentar quem tá aqui em casa agora, nesse momento, o meu nome dessa mulher bonita que tá ali. Nóia de Sabrina. Sabrina, você é nora de Dona Mércia, é isso? É, há nove meses. Nove meses? Hum, e quem são esses? Essa que tá no seu colo, essa que tá do seu lado? Você que é meu filho, essa filha, você que é minha neta dela. Então, quer dizer que o coração de vó, Jacob, mais um, tá vendo? Vó, é porque meu filho fez um, separou-se, né, da minha outra nora, aí Jesus colocou essa aqui no caminho dele, assim, não há bênção, né, porque graças a Deus, Jesus só coloca a gente excelente na minha vida. Pois olha. Tá aqui, canequinha da Jace, pra senhora de presente. Ô, Glória. Aí eu mandei, né, quando passou o seu número, aí eu disse, eu vou mandar uma mensagem, vou ver se receber, mas não recebeu. Aí passou-se, né, os tempos, aí eu disse, aí quando passava você, eu falei, ah, meu Deus, acho minha mensagem, ela não recebeu, não. Já recebeu, tá vendo? Aí fiquei muito feliz quando a menina, a sua assessora, né, entrou em contato comigo. Jéssica é uma bênção. Aí fiquei muito feliz. E eu gosto do seu programa, porque a senhora é uma mulher retada. Eu sou retada por quê? Porque tem medo de dizer a verdade. Tem que ser assim. É, é. E o cafezinho tá lá dentro, esperando. Vixe, Maria, vamos pro melhor... Eu já tinha me esquecido da melhor parte, vamos embora tomar café? Dona Mércia, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu nunca comi um ovo tão gostoso, tão macio. Menina, ela colocou alguma coisa nesse ovo, porque não é normal, não. Sabrina, adorei, viu? Gostei muito de você. Maravilha. Muito linda, pessoalmente. Então, assim, o café fica mais gostoso, dizendo que eu sou mais bonita, pessoalmente. Olha, Dona Mércia, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a senhora, viu? Amém, viu? Foi um prazer receber a senhora aqui, viu? Volto sempre. Sem contar o café, o café é gostoso. Se me chamar, eu venho um café desse, com um ovo mexido desse. Você pode estar sempre aberta, viu? Olha, final do café da Amenda Jássica. Chega pra cá, pra gente, tá? Tchau, chega, Sabrina, pra cá. Corra aqui, corra aqui. Chega, bebê. Vem cá. Beijo. Tchau. Até o próximo café com a Jássica. Eita, que eu tô é com a boca cheia d'água. Lembrando do ovo frito de Sabrina. Gente, o ovo frito mais gostoso que eu já comi na minha vida. Eu nunca comi um ovo igual. Olha, café da manhã de hotel, café da manhã de mãe. É bom. E ovo frito também. Agora, igual o de Sabrina, eu não conheço, não. Obrigada a essa família que me recebeu, Dona Mércia e Sabrina. Olha aí, ó. Ai, delícia. Foi bom. Foi maravilhoso. Quando quiser me chamar, Dona Mércia, viu? Pode me chamar, que eu tô aí. Mendo o ovo frito. Que aí tava uma delícia. Eu sou apaixonada por ovo frito com cuscuz. Como diz minha menina Maria Isabelle, mamãe, eu quero um ovo estalado. Pronto, é ovo estalado que eu gosto. Deixa eu falar de mais um candidato que nesse momento...